Vem, pessoal. Obrigado, general. Muito agradecido. Opa, oi. A gente acabou de chegar de Nova York e está procurando seu supervisor. É porque a gente está sentado lá na prática, horas, e ninguém se dignou a aparecer. Eu não sei como eu assisti o meu amigo. Eu não sei como faz o que funciona aqui, mas, obviamente, é o que eu vi na vogue. Ah, olha o que eu vi. Então se vocês pudessem dizer onde é que fica a administração, eu vou... Ah, olha o que eu... Ah, olha o que eu... Ah, olha o que eu vi... Uauu! Ouuuuu! 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 Ouuuuu!